O ano, a Gilda foi fazer a comida que a fazia, chegou lá e fez a comida do jeito dela, a mulher se não era assim, era que a mulher que mandava, que a comida ia ser, aí, só quantos anos o casamento deu? Nem meio, não é? Seis meses. Eu vou não poder fazer Gilda, mas de um gato que me assina. Tá bem? Depois da, da Rufi, que tá salgado, né, Tia Maria, comida? É salgado ou o que que é? Eu pus aquele tempero da mãe, mas tem sal nele, acho. Acho que eu pus o meu coelho. É perigoso e a pressão. É, então. Espera uma salada, aí precisa misturar sem nada, pra melhorar. Já fez a cerveja, fez já? Ficou salgado, mistura com salada. É a pressão que perigou, né? Aí, então, né? Ah, mas aí na escola, não é? Também, depois dessa. Você vai ver, Gilda, aquela mulher que me... Quando eu chamava o casou, falei com o papai, você vai ver o olhinho. O papai, pois, não é assim não. Se eu não puder não puxar eu, não puxa pra ele, e se eu contar o seu pecado de olivo, e o Jorge complementou na tiziana, na sala, na entrada, você não trouxerá, tá bom? O TV U, o tio Olivo não deu na tiziana. O sal de Maria. É. O sal de Maria. Você está arrumando esses, graças a Deus? Nossa, é bem. E não vai arrumar esses também não? Sim. Daqui a pouco não dá para provar. Ótimo, pode. Mistura aí para ver se para o sal de Maria. É. Eu estou e namorava aqui tudo. Namorava a beijo, amanhã. Dois no casamento. Namorou o marido. E a turça para casa no domingo. O tio tirou, falou comigo assim. Ah, agora o tio se casou com a Maria. Ótimo. Eu tenho medo da minha família. Vamos. Tchau. 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas eu não sabia que o tempero da mãe não era só alho. Pensei que era só alho o tempero. Não, não é? É. Sem sal também. Seja um pouco de arroz e semente. 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 O que é isso?